Não é gula, não é mania de magreza, não é excesso de vaidade. Estou me referindo aqui aos transtornos alimentares. Os mais conhecidos, compulsão alimentar, bulimia, anorexia, entre outros transtornos alimentares. Se faz necessário termos cada vez mais a consciência que pessoas que sofrem com esses transtornos estão lidando diretamente com um grande sofrimento emocional. Esses transtornos têm uma base emocional e psicológica muito grande. E por essa razão, os profissionais mais adequados são psicólogos e psiquiatras. Ambos dentro do campo da saúde mental podem colaborar imensamente para o tratamento. Transtornos alimentares podem levar à obesidade, mas a gente precisa também ter a compreensão que nem sempre as pessoas obesas talvez sofram com os transtornos alimentares. A gente precisa dar as mãos, levar essa informação cada vez mais adiante. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é uma questão de fechar a boca e comer menos. Tem alguém que sofre, tem alguém que busca refúgio na comida, tem alguém que come para se entorpecer ou tem alguém que às vezes tem medo da comida e de engordar.